E estamos de volta e você que é do outro lado, presta atenção, tá sem tempo de ir ao supermercado? Passa a semana toda numa canseira danada e fim de semana só quer ficar em casa vendo suas séries prediletas? Então presta atenção aí que eu tenho uma dica pra você. Se você tá sem tempo de listar o que falta na sua casa ou ir ao supermercado, as cestas ótimo. Separaram aí três cestas com produtos cuidadosamente selecionados pra facilitar a sua vida. E olha só, cesta ouro, você tem direito a 27 itens com a cesta prata, são 17 itens. E a cesta bronze, 14 itens dos melhores produtos do mercado. Escolha entre nossas cestas personalizadas ou, peraí, para o que você tá fazendo, monte conforme a sua necessidade. A gente entrega e sai totalmente grátis em Manaus. Agora olha só, a gente aceita pagamento à vista, cartões de crédito, débito e cartão de alimentação também. E vale a alimentação também aceita pelas cestas ótimo. Pra o interior nós temos conta Itaú e Bradesco pra transferência. E nas compras com o Avancar, atenção você funcionário público, servidor público, que tem o cartão Avancar. Quem tem Avancar tem também 5% de desconto nas compras das cestas ótimo. Ligue agora ou mande um WhatsApp pra 98102-3893 e 984-0003-39. Calma, tem mais um número. 991-8803-21. Cestas ótimo. Economia com qualidade. Lembrando que você que tá aí no interior do estado, nos 33 municípios do nosso interior do estado, também podem fazer a sua encomenda das cestas ótimo. Anota o número aí, viu? E não deixa de pedir, não. Olha só, gente, são 11 horas e 48 minutos. A Secretaria de Segurança Pública quer criar bancos de dados para identificar e punir com rigidez assaltantes a ônibus. Os trabalhadores do transporte coletivo afirmam que os assaltos têm sido cada vez mais violentos. Em entrevista coletiva, o secretário de Segurança Pública afirmou que os assaltos a ônibus reduziram em 15% aqui na capital. Mas o diretor operacional do Sinetran diz que pelo menos 370 assaltos são praticados todos os meses nos coletivos. Uma média de 13 a 15 por dia. O sindicato das empresas pede a extinção do pagamento da tarifa em espécie dentro dos ônibus. A gente tem o caso concreto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que tirou o dinheiro e praticamente não teve mais assalto dentro dos ônibus. A Secretaria de Segurança Pública do Estado pretende criar um banco de dados para identificar os assaltantes a ônibus aqui na capital. A meta é que sejam aplicadas penas mais rígidas. Quando o julgador for verificar se aplica ou não, se decreta ou não a prisão preventiva, ele tem a ciência de quantas vezes essa pessoa já praticou roubo a ônibus, podendo aplicar uma majoração ou até uma qualificadora no crime, se for o caso. Nos ônibus que fazem rota para o Distrito Industrial, a violência assusta. São pelo menos 40 assaltos por mês, segundo o Sindespecial. No mês passado, um motorista foi atingido por um tiro na coluna e ficou paraplégico. Sem dinheiro nos ônibus, os bandidos miram nos pertences dos industriários. A proposta do nosso sindicato, do Sindespecial, é que seja colocado a escolta armada, que já foi feita pela Samsung, que é uma empresa multinacional, que deu certo, que deu uma diminuída, reduziu lá os assaltos. A Secretaria de Segurança diz que vai analisar as propostas dos trabalhadores do setor para traçar novas alternativas de combate aos assaltos nos ônibus. Esse é um problema que a gente lida aqui todos os dias. Todos os dias eu, como cidadã, opino. Ouvimos também a participação de telespectadores opinando, principalmente dos motoristas, dos cobradores, que são as pessoas que mais enfrentam toda essa dificuldade e que são os mais agredidos. O secretário de Segurança Pública, Carlos Alberto de Andrade, está aqui conosco hoje para explicar para a gente um pouco como é que vai funcionar esse banco de dados. A minha pergunta é a seguinte, como é que vai se punir com maior rigidez esses assaltantes sem a mudança da lei? Bom dia. Bom dia, bom dia. Para lhe explicar, nós vamos ter que vir um pouquinho antes. Nós tínhamos, através da Secretaria de Segurança e das Polícias Civil e Militar, as operações catraca e também as operações feitas pela Polícia Civil e Secretaria de Segurança. Essas operações eram feitas em horários e dias diferentes. E são blitz, né? Exatamente. E fiscalizações aos ônibus diretamente. Isso não provocou a redução que nós esperávamos. Nós fizemos um ajuste com os comandos das polícias e passamos a fazer essas operações em conjunto. Isso demonstrou, no mês de setembro, que pela primeira vez no ano nós tivemos uma redução nos números de roubos a ônibus. Além disso, há propostas do sindicato... Durante todo o ano, só agora em setembro que foi verificada uma redução? A partir do momento em que nós adequamos o nosso modo de operar no combate a esses roubos. Então, nós temos diversas propostas. Fizemos reuniões no Centro Integrado de Comando e Controle. Fizemos uma ontem, inclusive. E estamos avaliando todas as hipóteses. Como foi falado, algumas empresas do Distrito Industrial criaram a Escolta Armada, mas também criaram um link direto com a Secretaria de Segurança através do CICC. Pois é, essa era uma das propostas também, que a gente, inclusive, discutiu muito aqui, que era justamente integrar as câmeras de segurança que, porventura, tivessem dentro dos ônibus com o CICC. E também mencionamos, chegamos a mencionar algumas câmeras de mercadinhos, privados e tudo. Está funcionando? Isso já está sendo feito? Veja, em pequena escala, ainda não na sua totalidade. Mas com relação aos ônibus, nós tivemos já uma experiência em Belo Horizonte, onde câmeras eram colocadas online dentro dos ônibus. Isso criou um efeito colateral, que foi, sabendo aquele marginal, que naquele ônibus tem uma câmera que pode ser acionada pelo motorista ou pelo cobrador, eles passaram a elevar o nível de violência para que o motorista ou o cobrador não acione essa câmera. Então, nós tivemos um recrudescimento no nível de violência. Eles agrediam os cobradores ou também os motoristas. Um efeito colateral, né? Um efeito colateral. Então, todas as vezes que nós encontramos uma solução, nós temos que analisar para ver se isso não vai impactar de uma forma negativa. Também já se foi pensado em colocar um policial, a paisana, dentro do ônibus. Mas nós poderíamos ter um tiroteio, vai ter troca de tiros e vai machucar os passageiros. Pessoas terceiros podem vir a ser feridos ou até mortos. Então, essa é uma hipótese que não é viável. Se falou dessa questão de retirar o dinheiro em espécie dentro do ônibus, nós temos essa preocupação, nós concordamos que no Mato Grosso do Sul isso deu um resultado positivo. Mas também nós temos a preocupação que isso não cause desemprego entre os trabalhadores do sistema de transporte. É outro efeito colateral. É um outro efeito colateral. E aí esses desempregados acabam experimentando a falta de emprego e acabam também enveredando pela criminalidade. O que seria um contrassenso da Secretaria de Segurança é dizer que, entre os seus estudos, há o do INEP, aliás, do IPEA, o Estudo de Pesquisas Econômicas Aplicadas do Ministério do Planejamento, que verificou que o desemprego é um dos fatores de aumento da criminalidade. Então, nós não aceitamos que essa solução venha causar desemprego no setor de transporte coletivo. Por exemplo, em Goiás, o resultado de se retirar o cobrador não foi tão exitoso como em Cuiabá, aliás, Campo Grande. Mas o que nós verificamos é que muitas vezes a pessoa é presa e é levada ao judiciário e ele sai por vez na audiência de custódia por considerar que aquele bem subtraído é de pequeno valor. Então, nós temos uma proposta de formar um banco de dados exclusivamente de pessoas que cometem crimes de roubos em coletivos. Isso vai permitir à autoridade policial que tenha acesso a toda a folha corrida daquele elemento e que seja levado ao conhecimento do juiz. Na audiência de custódia. Para quando ele analisar, ele vai ver, ah, foi o roubo de um celular, mas ele já fez isso por diversas vezes. E com o uso de arma, já chegou a agredir pessoas, já chegou a ameaçar, né? Exatamente. Nós teremos que levar o histórico dessa pessoa ao conhecimento do judiciário para que ele fique mais tempo dentro do sistema prisional. Como é que estão os números atuais? O senhor disse que reduziu. O senhor conseguiu ver, o senhor assumiu, né, em setembro, o senhor já conseguiu ver a partir dos balanços que o senhor já tinha anteriormente, que houve essa redução de assaltos a coletivos no mês de setembro, né? Sim. O senhor já conseguiu detectar isso. Como é que ficam... Porque quando a gente trabalha com essa situação de assaltos a coletivos, a gente também não deixa de pensar nos assaltos que acontecem também nas drogarias, nas escolas. Às vezes a gente vê muitos assaltos em escolas públicas, que às vezes até tem a câmera de vigilância, mas infelizmente a gente não consegue evitar o crime. Será que não seria o caso realmente dessa ideia da câmera online, dela ficar ligada o tempo todo, ter alguma forma de fazer com que o ladrão, com que o marginal, com que o bandido, ele saiba que ele vai ser preso? Já que é uma das grandes sensações que eles têm, por isso eles cometem o crime, é a sensação de impunidade? Exatamente. É isso que nós estamos querendo implantar, esse banco de dados, para você identificar efetivamente as pessoas que praticam esses atos ilícitos, tá certo? Mas identificar não somente aquela vez que ele cometeu, mas fazer um histórico de todas as vezes que ele comete um crime. Então se ele cometeu um crime em uma parada de ônibus, depois cometeu um outro dentro do ônibus, ou num posto de saúde, ou numa saída de escola ou de shopping, nós termos o histórico da atuação desse criminoso. E é isso que vai permitir com que ele não fique entrando e saindo do sistema prisional para reiterar nas condutas criminosas. Todas as vezes que a gente também conversa sobre esses assaltos, sobre esses roubos, eu sempre converso com todo mundo que está aqui na redação, aqui no suíte, que a gente sempre responsabiliza o tráfico de drogas. É inevitável que esse crime, que é tão grave para a sociedade, que causa tantas mazelas para as nossas famílias, eles acabem desdobrando outros crimes. Como é, inclusive nós trouxemos aqui, nós acompanhamos a situação da britânica Emma Kelt, que acabou sendo morta, assassinada, acabou sendo assassinada depois de ser roubada, no mesmo local em que o delegado Tiago Gassez, que começou uma investigação por uma balsa, acabou encontrando um barco cheio de drogas e acabou também sendo morto. Como é que a Secretaria de Segurança Pública está trabalhando para evitar o tráfico de drogas, coibir o tráfico de drogas, trabalhar as fronteiras para evitar que nós sejamos aqui um meio de passagem dessas drogas? A questão de fronteira é uma questão de competência da União. Entretanto, o Estado do Amazonas, ele participa de uma força-tarefa, através de convênio com o ENAFRON, através do EFRON estadual, em que, além do policiamento ordinário na cidade de Tabatinga, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, de dois em dois meses são enviados 50 policiais civis e militares para que componham a base Anzol da Polícia Federal, juntamente com policiais federais, policiais da Força Nacional e militares das Forças Armadas, para dar o primeiro combate à entrada de drogas no Brasil, que, pela via do Solimões, é a principal. Mas essa região que você citou, em que houve o caso do delegado Gacês e dessa turista britânica, que estava descendo o rio Solimões, aquilo ali é uma zona de confluência entre a rota de tráfego do Solimões e a rota de tráfego também, mas de outro produto, Skank, do rio Japurá. Então, é uma ação que nós temos planejada, mas que nós já temos nas cidades de Coari, de Tefé, policiais que dão combate a esse tipo de tráfego. Veja que, se você for pegar o histórico, nós temos apreensões nessa cidade. Ainda como secretário executivo, eu já tinha uma viagem agendada à Brasília para tratar com o general Santos Cruz e levar para ele um pleito da compra de três lanchas blindadas e 53 fuzis para dar combate efetivo ao tráfego nos rios. Além disso, ainda na gestão do Dr. Sérgio, foram adquiridos, através de comodato, com o Exército Brasileiro, sem fuzis no calibre 7.62, que é o adequado para se utilizar nos rios e trazer para o nosso policial um poder de armamento superior ao que tem os traficantes. Porque o traficante, com essa história de obter armamento ilegalmente, obviamente, eles acabam tendo acesso a armas de grosso calibre que os nossos policiais acabam não tendo esse acesso. Pois é, não tinham. Agora nós temos esse material, esses fuzis adequados e nós estamos partindo agora para adquirir as lanchas com a proteção balística adequada, ou seja, que tenham a proteção para os nossos policiais que operam nos rios. E aí agora eles vão poder combater também os piratas e combater o tráfico de drogas nos rios. Porque a gente vê um trabalho muito efetivo, feito pelas delegacias especializadas aqui. A gente está falando da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, das delegacias que acabam fazendo essas investigações e trazem para a gente um resultado muito positivo com apreensões de toneladas. Qual é o número atualmente de apreensões? De janeiro de 2015 até agosto de 2017, nós tínhamos 30 toneladas. 30 toneladas de drogas. Imaginem vocês, e só em 2016 e 2017 foram as maiores apreensões, o que causou inclusive uma instabilidade entre as facções criminosas que elas começaram a querer se matar. Desculpe, mas tomara que se matem, né? Que não mate nenhum cidadão, né? E essas lideranças dessa facção criminosa aqui no estado do Amazonas estão todas presas em presídios federais. E além da disputa entre facções, nós temos disputas internas. Por pontos de drogas, né? Por pontos e para ver quem fica no lugar, no comando daquelas lideranças que estão presas. Ou seja, eles ficam aqui tentando brigar para ver quem é que vai assumir o comando, já que o líder está em presídios federais. Exatamente. E a Secretaria de Segurança tem que trabalhar junto com a Secretaria de Inteligência, né? Que são, claro, trabalham paralelas ali para poder identificar essas novas lideranças que estão se formando e também tirar essas pessoas de circulação. E o que você disse é correto. No tocante aqui, o crime de tráfico de drogas, ele é uma matriz que leva a um efeito colateral a outros tipos de crime. Então, se uma pessoa tem uma quantidade de drogas e ela perde, ela terá que, de alguma forma, obter o recurso para fazer o pagamento. E esse recurso é sempre tentado conseguir através do crime de roubo. Secretaria de Segurança, muito obrigada por ter recebido, por ter vindo hoje, ter aceitado o nosso convite para a gente conversar sobre esse assunto, que é tão importante e é um assunto que a gente lida aqui todos os dias. É impressionante como o tráfico de drogas perturba a cabeça do jornalista, perturba a cabeça dessa apresentadora que vos fala, porque a gente vê aqui execuções, crimes de homicídio, vê crianças que deveriam estar na escola e estão servindo de aviãozinhos para poder trabalhar no tráfico de drogas e é uma tristeza. Saber que a Secretaria de Segurança Pública está cada vez mais redobrando os trabalhos, se preocupando em combater esse crime, traz uma certa tranquilidade para a gente. Eu que agradeço a oportunidade e nós estamos à disposição para ter bem tempo, programa agora, todas as vezes que vocês quiserem, algum esclarecimento da Secretaria de Segurança, estamos à disposição. Eu queria ressaltar no tocante o que você falou, em matéria de educação, o grande trabalho feito pela Polícia Militar, através de suas escolas, é que atende a mais de 29 mil jovens e crianças que estão ali recebendo uma educação de qualidade e com certeza essa educação de qualidade proporcionará um futuro certo e tranquilo para essas pessoas. reto para essas pessoas. Muito obrigada, secretária. Obrigada. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 12 horas e 4 minutos nessa sexta-feira. A gente está aqui recebendo o secretário de Segurança Pública. Ele junto comigo vai ver agora quais são as dicas que a Thaís está trazendo para a gente do Economiza Manaus. O que você traz hoje para a gente, hein, Thaís? Pois é, Márcia falou em desconto, pensou em Economiza Manaus. Mas antes de falar da oferta, eu quero saber se você manja do inglês na hora de conversar. Se eu falo inglês, eu não sei falar inglês. Eu não falo inglês. Um pouco? Não, um pouco. Bem pequeno. Bem pequeno. Eu falo inglês bem pequeno. Bem pequeno. Porque hoje a dica de desconto é para quem quer se garantir na hora de falar inglês. Se você está procurando um curso de inglês que tenha a ver com você, do seu jeito, no seu tempo e dentro das suas necessidades e com melhor desconto, a UNS Idiomas tem inglês para adultos, jovens e crianças no nível básico, intermediário e avançado, com duração total de 18 meses. Ou seja, você fala inglês em pouco tempo. Tudo isso de R$ 499,00 por R$ 139,00. Então corre lá no site do economizamanaus.com.br e garanta esse desconto. Lembrando que diariamente as ofertas do Economiza Manaus saem nos jornais, agora e Amazonas em Tempo. Essas ofertas estão também no nosso site. Então pode dar uma olhadinha lá no nosso site que está disponível no economizamanaus.com.br. Um clique sem doer no bolso. Doze horas e quatro. Não dói no bolso não, né? Dei certeza que não dói no bolso, né? Só que a nossa oferta aqui os descontos são maravilhosos. E olha, lembrando para você que está aí do outro lado, que o Economiza Manaus, ele não é um site de compra coletivo. Ou seja, não importa quanto tempo... Se você está junto com alguém, você vai lá, vai pegar o seu desconto e já vai ficar tudo bem, né, Thais? Exatamente. Só levar no estabelecimento ofertante com o cupom ou printado na tela do celular ou recortado do jornal ou baixado no Amazonas em Tempo no Jornal Agora também ou baixado no nosso site da economizamanaus.com.br. Obrigada, Thais. Olha, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, presta atenção porque dia de sexta-feira também é dia do quadro do Gabriel Araújo Candiru e ele foi aos pontos de ônibus saber como é que está essa onda aí. Foi aos transportes coletivos, aos nossos ônibus, né? Foi conversar com o pessoal do transporte coletivo para saber como é que está aí essa onda de um assalto que a gente vai ver direitinho com ele. Fala aí, Gabriel! Olá, eu sou o Gabriel Araújo e esse é o Candiru. E hoje vamos falar um pouco sobre o que incomoda o amazonense no transporte coletivo. Vem comigo! Na física, nós aprendemos que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. É logicamente que quem estudou isso nunca pegou ônibus em Manaus. O que é que te incomoda no transporte público? Lotação. Lotação é ruim em poucos ônibus. Eu acho que todo mundo fica incomodado com isso. Já foi assaltado no ônibus? Graças a Deus não, por isso que eu tenho um celular anti-roubo. Então se você não quer perder o celular, compre um pocket, né? Mas, ó, anti-roubo. Como é que tu conseguiu essa mãozinha quebrada aí? Cai e ia ganhar a bola. O que é que te incomoda no transporte público? Ah, demora dos ônibus, né? Demora mais de uma hora e a gente sai do colégio, tem que esperar e ver se tem que causar assalto. Já foi assaltado? Já, uma vez só. O que é que levaram? O redondo? Não, 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 não. Não levaram não, só pegaram mesmo algumas coisas assim. A honra ficou onde? Foi. Tu já foi assaltado há quantas vezes? Três vezes só no 560, mais duas no 422. Ou seja, fica o recado pra quem tá em casa, se você quiser ser assaltado é só andar com ela aqui, viu? Então, Renato, o que é que te incomoda no transporte público? A demora, o ônibus que não presta, os motoristas que são mal educados. Muitas das vezes os ônibus não estão em condições de levar todos os passageiros. Carros velhos que tem no transporte, às vezes dá prego. Calor. Quando tá muito lotado, que é um empurro, empurra doido. Aí quando tem algum homem atrás de mim e fica assim, se esfregando atrás. Já pegou uma coxada? Já. Quantas vezes? Várias vezes. Eita! Já coxou alguém? Nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Nunca, jamais. Santo impensável. Eu tô aqui com o meu amigo Pablo Vittar. O que é que te incomoda no transporte público? A superlotação, eu acho que é o principal. Porque tem muitas pessoas e tem rotas que tem maior tráfego, mas não tem uma linha que dê suporte às pessoas. A lotação demora, o subacofadorento, as mochilas, tudo. O valor da passagem que tá alto demais pra isso aqui, ó, não compensa. Então esse horário é muito congestionado. No meu bairro eu só tenho uma opção, então eu vou muito apertado, vou parecendo uma sardinha enlatada no ônibus. Realmente é um absurdo isso. Como eu sou estudante hoje, o transporte público hoje aqui em Manaus, ele é muito antigo, pela faixa de... Errou! Mata o nome? Vai lá, eu sou o Gabriel Araújo, do Candiru. O que é que tem o... Qual é o transporte de hoje? Tem avião, tem barco. Avião dá prego. O trem sai do trilho. O pneu, fura pneu. O avião cai, e aí? É, percebemos que são muitas as coisas que deixaram a população chateada com o transporte público. Mas agora vou deixar a minha mensagem pra vocês. Nós também podemos contribuir pra melhoria desse sistema de transporte. Como? Simples. Você é em casa que pega o transporte público todo dia. Vai cheiroso, passa aquele limãozinho ou perfume, vai tranquilo, vai no grau. Nada de acolchar as mulheres. Respeite o próximo. Afinal, nosso direito começa quando termina o do outro. Eu me despeço por aqui e até semana que vem. Compra a minâncora e passa no sovaco, mas não vai pegar ônibus com sovaqueira, minha gente. Olha, eu vou dizer uma coisa. O cabra que dá coxa a mulher no ônibus é impotente. Porque se o cara fosse bom mesmo, ele não precisava coxar no ônibus, não. Doze horas e dez minutos. Vem cá, você que tá aí do outro lado. Esse cabra tá tão estranho hoje, meu gente. Deixa eu só arrumar aqui, senão vai dar diferença. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vem aqui comigo, porque eu tenho dica pra você. Vem cá. Olha só, gente. Pra acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o E-Mekap Hair. Com o E-Mekap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fiquei muito mal quando os meus cabelos começaram a cair. Eu passava a escova, saía aquele monte de cabelo, sabe? Eu fiz de tudo, mas nada tinha resultado. Foi aí que eu vi a propaganda do E-Mekap Hair na TV e resolvi começar a tomar. Olha, meus cabelos pararam de cair e vieram com muito mais volume, mais brilho. E E-Mekap Hair funciona de verdade. Viu aí? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só E-Mekap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. E-Mekap Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija E-Mekap Hair. Agora também com 30 cápsulas. E-Mekap Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias FarmaBem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, exija E-Mekap Hair. 12 horas e 11 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só quem está aqui com a gente, DJ Robinho. Tudo bom, DJ? Tudo bem. Como é que vai? Aí pode chamar todo mundo para cá para o meio, né, diretor? Vem para cá comigo, vem para cá, vem para cá. Deixa eu ficar no meio porque eu sou o recheio. Vai, vai passando. Isso, eu sou o recheio desse sanduíche. O que é que vai acontecer na cidade aí com DJ Robinho? É, primeiramente, né? Rosana, bom dia. Rosana, bom dia. Boa tarde já, boa tarde. Já, boa tarde. É que a gente começa dando bom dia e termina dando boa tarde. A gente se confunde aqui às vezes, né? Olha aí, olha que bacana, né, gente? Então, assim, boa tarde você do outro lado. Nós estamos fazendo aqui um evento lindo, Festa da Conquista com o DJ Robinho de Jesus. É o evento que nós estamos fazendo para alcançarmos, né, É ganhar muitos jovens que possam sair das drogas. E essa Festa da Conquista veio para ficar, Que é o evento que vai, Que trouxe aqui o renome nacional DJ Robinho de Jesus, De Governador Valadares. Nós temos aqui o nosso pastor Eduardo, Que ele que é o responsável lindo por esse projeto, Que se chama MUD, A Associação Missionários do Gido de Deus. O pastor Marcos Davi, Que é o nosso pastor da nossa Igreja Batista, Que é a Festa da Conquista. Agora, como é que foi idealizada esse movimento? A Rosana já está dizendo aqui que é um movimento Para poder auxiliar as jovens, né, Os adolescentes aí que estão envolvidos no mundo das drogas. Foi a partir daí que vocês deram espaço? A ideia da facilidade do evento é Atrair a juventude do bairro, né? Levanta só mais um porquê, pastor Marcos, isso. Ok, e por conta do nosso amigo pastor Carlos Eduardo, Que é ele que desenvolve o projeto, né, Com recuperação dependente de química Na comunidade de Nossa Senhora de Fátima. E a ideia é divulgar o projeto dele E também era levantar recursos Para a gente ampliar, Para que ele possa ter uma estrutura melhor, Uma capacidade maior para receber mais jovens. O pastor Carlos, deixa eu falar com o pastor Carlos aqui rapidamente. Pastor Carlos, como é que é o trabalho? Como é que é feito? Vocês resgatam? Isso, a gente tem um trabalho de divulgação, né, Nos ônibus, hoje aí nas redes sociais, né, Deus levantou esse pessoal também para estar conosco, Pastor Marcos, Rosana, E essa divulgação, o pessoal entra em contato. É, a gente divulga a palavra de Deus E deixa o nosso número de contato da associação. Quem está precisando de ajuda, liga, né, Lá para a associação e a gente conversa com o jovem Para saber se é na vontade dele, né, E se é na vontade dele, ele estiver disponível a receber ajuda, A gente leva ele para o acampamento E ele vai morar conosco e receber um tratamento espiritual, A gente não cobra nada, a gente faz por amor E Deus tem levantado aí parcerias homens e mulheres de Deus Que nos ajudam aí com alimento E outras necessidades da casa. Alimento, pagar a luz, né, pagar a água, né, Tem que ter uma série de despesas, né, Tudo Deus tem providencial. E a gente vê aí, como o pastor Carlos está falando aqui, Ele diz assim, se for da vontade dele, Como dá vontade de abrir a cabeça da pessoa e falar infeliz, Isso tem sum, vota para Deus, né, Porque, gente, eu vou te dizer, esperar ter a vontade é que é a dureza, né. Eu mesmo passei 12 anos na rua, né, E teve uma hora que eu falei, não, chega de fazer minha família sofrer, Chega de sofrer, e aí eu procurei ajuda. Eu estou esperando ansiosamente por esse momento de Amigos, pessoas que eu conheço, tudo chegar nesse momento de dizer, Tô cansada. DJ Robin, a primeira vez que vim à cidade? Não, já é a terceira vez em Manaus. Tá acostumado com calor? Não, primeira vez, com calor medonho, mas é maravilhoso. Sempre nas minhas redes sociais, eu sempre declaro amor por Manaus, Foi um amor pela primeira vista nessa terra maravilhosa, Como Minas Gerais, eu sou de governador Valadares de Minas, Aqui, estilo Minas, amo vir em Manaus e quero aproveitar o espaço, Convidar todo mundo pra sábado estar com a gente. Eu sou DJ que tem os robôs, os robôs de LED, os robôsão que eu tenho transformes, Eu tenho vários robôs e tem novidades, trazer novidades pra Manaus, mais uma vez. Obrigada DJ Robin por ter vindo, o telefone pra contato é esse que tá aí na tela pra você acompanhar, O 992-21-9441, esse aqui é o Instagram do DJ Robin, telefone pra ajuda também, é esse telefone, né Rosana? É, o telefone que vocês quiserem falar alguma coisa sobre a festa, sobre o evento, Sobre também como chegar até o City Mood, é o 9400-7525 ou 99452-8636. Essa festa vai ser muito, muito especial, esse dia 23 de setembro, que é amanhã às 19h30 na Avenida Natan Xavier, No Novo Aleixo, e nós vamos ter também, sabe o que? A cobertura especial, os flashes ao vivo aqui do SBT, graças a Deus. Olha que show! A gente vai pro intervalo com imagens do trabalho do DJ Robin, E você que tem do outro lado já sabe que tem um compromisso no dia 23. 12h16, a gente vai, mas volta já já, não sai daí não! Música Música